203 nomes indicados para presidente, 335 para vice, na disputa principal, Prudente de Moraes e Afonso Pena. Há exatos 124 anos, no dia 1º de março de 1894, acontecia a primeira eleição direta para a presidência da República no Brasil, determinada pela Carta Magna de 1891. A eleição marcava o fim da República da Espada, governada pelos militares de Deodoro da Fonseca. Nessa época, o voto não era secreto e analfabetos, menores de 21 anos, mulheres, militares e mendigos não tinham direito ao voto. Existia grande influência dos coronéis. Eles praticavam a chamada fraude eleitoral e obrigavam os subordinados a votar no candidato de sua preferência. Com isso, era possível prever o futuro. Prudente de Moraes para presidente. A JBS assumiu um compromisso global, NET Zero 2040. Ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS exige desmatamento ilegal zero dos seus fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS NET Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.